Salve, torcida! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Careca Vascaíno. Galera, como a Globo é engraçada, né? Ela fala, ela comenta sobre a situação do rompimento temporário, né? Porque a gente não sabe o que irá acontecer. Claro que a 777 vai tentar reverter essa liminar, mas a gente tem a chapa sempre Vasco, que sempre judicializou e conseguiu o que queria nas eleições do clube. Quem judicializa as eleições do Vasco, não estou falando desse caso, nesse caso aí, pelo amor de Deus, cara, tinha que judicializar. Essa empresa pode perder tudo, tudo que ela tem. Podem bloquear todos os ativos dela. E o Vasco, pelo menos, antes era, sim, um ativo da 777 e poderia ter todas as suas receitas penhoradas pela justiça americana em relação ao processo que está sendo movido lá contra a 777. Mas a chapa sempre Vasco sempre tiveram êxitos na justiça, sempre. Você tira pelas duas eleições do Vasco anteriores, né? Eles judicializaram, através de uma liminar a urna 7, e isso durou até a morte do Eurico, em 2019, e eles judicializaram a eleição do Jorge Salgado. Quem judicializou não foi a mais Vasco, não, tá? Foi a sempre Vasco. E o Jorge Salgado, três anos lá no poder, e até hoje ninguém nem fala mais disso. Ainda tá esperando o juiz julgar a liminar, ô, senhor. Mas, assim, os caras são fortes. Então, provavelmente, essa liminar vai demorar um pouquinho para cair. Bom, assim eu espero, pelo menos essa, que demore mesmo e que o Vasco volte a ser dos vascaínos. Fiquei muito feliz em essa empresa muquirana sair do Vasco, porém, bastante preocupado com a entrevista do vice-presidente jurídico, lá na Sport TV, que ele disse que a intenção é, sim, buscar um outro investidor. Eu não sei por que essas pessoas querem ser presidente do Vasco se eles não têm capacidade de governar. Já vão trazer outra empresa, se tudo der certo. E isso continuar, vão buscar outro investidor. Pra quê, irmão? Pra meter o Vasco nessa mesma situação? Por que colocar o Vasco numa situação dessa, de depender dos outros, de depender que os outros vá bem, pra ele poder ir bem, e rezar pra que essa empresa não vá à falência, ou não tenha uma ação judicial que penhore as contas do Vasco? Por que isso? Por que o Vasco não pode caminhar como sempre caminhou, nos seus 124 anos de existência, antes de se tornar SAF? Por que não pode, irmão? Na sua gestão, não estão os melhores? Eu não entendo isso. Diz que? Diz que? Não. Não tem problema. A gente vai caminhar. Eu adianto pra vocês que se tiver alguma coisa, a gente vai continuar pagando salários em dia, as obrigações do Vasco em dia. Então, pra que se pode, sozinho, arcar com todas as despesas do clube? Pra que vender de novo? Aí é que tá, irmão. Eu não vou poder falar muito, porque daqui a pouquinho eu tenho que ir pro hospital. Infelizmente, eu não posso falar tudo aqui que eu queria, mas amanhã a gente volta. A gente faz outro vídeo falando a respeito disso. Isso aí vai ser debate pra vários dias. A verdade é essa. Pode acontecer muita coisa ainda na justiça. E a gente vai estar aqui pra fiscalizar e principalmente pra pedir pra você, sócio e torcedor, olhar com bastante carinho o que tá acontecendo, olhar na situação que enfiaram o Vasco e que podem tentar enfiar de novo. Bom, vou deixar vocês aí com o vídeo do vice-presidente jurídico na Sport TV, um pouquinho da fala do Capelo na Globo, esses caras só estão preocupados com a empresa em nenhum momento com o Vasco. Em nenhum momento eles dizem assim, não, é, realmente. Mas o Pedrinho tem que ver o lado do Vasco. Essa empresa tá passando por problemas sérios há muito tempo. Já não é de agora. A própria Globo noticiou isso lá no GE e eles esquecem completamente isso. Ah, não, a empresa tá cumprindo. Olha isso. Enfim, vou deixar aí pra vocês verem. Tamo junto. Amanhã eu volto, hein. Forte abraço. Fui. Conseguiu uma liminar que tira a 777 da SAF. Na prática, o futebol do Vasco com essa liminar, enquanto ela estiver em vigor, ela volta pro clube associativo. E quem vai explicar isso pra gente é o vice-presidente jurídico do Vasco, o Felipe Carregal. Já que a ação foi movida pelo Vasco, a liminar foi conseguida pelo Vasco, vamos entender o que está por trás dessa ação feita pelo clube. Felipe, boa tarde a você. Obrigado pela gentileza de nos atender. Bem-vindo ao Seleção. Peço que explique essa situação para a nossa audiência. Bem-vindo. Boa tarde, Zé. Que é um prazer enorme estar com vocês aqui. É uma ótima oportunidade pra gente esclarecer algumas posições de vocês. Eu queria começar ressaltando que não foi uma decisão fácil, tá? Foi uma decisão extremamente difícil. Ela foi ponderada, o presidente Pedrinho, por tudo que ele representa, por tudo que ele é. Essa decisão foi muito difícil pra ser tomada, mas depois que ela foi tomada, a gente tem a certeza e a tranquilidade de que ela foi tomada em prol do Vasco e em prol da Vasco SAF. Isso é importantíssimo que fique claro, que a gente tem noção do peso, da responsabilidade, mas que estamos tranquilos em relação ao objetivo desse movimento que nós fomos obrigados a fazer, tá? Por que que vocês foram obrigados a fazer? E eu acho que a grande pergunta que a nossa audiência faz, eu imagino, porque é a minha, é a seguinte. Então o Vasco não quer mais ser SAF? O Vasco que aprovou, nos processos internos do clube, a venda pro Grupo 77, o clube não quer mais ser SAF? Dá pra gente resumir assim, Felipe? Não, Rizek, não. Isso é um ponto importantíssimo que eu acho que, evidentemente, que toda discussão jurídica, ela gera dúvidas, ainda mais pra quem não está habituado com esse tipo de discussão, tá? Então acho que é importante a gente ressaltar que o Vasco permanece SAF, a SAF permanece, nós não temos nenhum interesse em afastar o modelo, não temos nenhum interesse em fazer nenhuma gestão do futebol, tá? Eu vou tentar ser bem didático pra vocês entenderem aqui de uma forma clara como funciona o modelo, tá? A SAF é uma sociedade, tá? E, como toda sociedade anônima, existe um conselho de administração, tá? Esse conselho de administração, ele orienta a sociedade, ele passa a estratégia básica da sociedade, tá? A estratégia global. Então, o Vasco, com essa decisão, o Vasco vai ter a maioria deste conselho de administração, tá? Embaixo do conselho de administração, existe a SAF, e a SAF tem o CEO, que, no caso, é o senhor Lúcio Barbosa, tá? E o CEO, como em toda a sociedade, ele tem autonomia pra executar a estratégia que o conselho de administração passa. Então, assim, não teremos uma interferência direta na operação da SAF. O nosso papel, via conselho de administração, é orientar a sociedade, fiscalizar a sociedade, tá? Não há intervenção direta, não vamos fazer isso, tá? É tudo... A questão é societária. Teremos o controle via conselho de administração desta sociedade. Isso não implica na minha intervenção Vasco direta na sociedade. Isso não vai acontecer, tá? De jeito nenhum. O modelo permanece e é assim que vai ser, independentemente de 777 ou qualquer outro investidor em algum momento, esse é o modelo que existe e esse é o modelo que existirá. Eu acho que esse esclarecimento é fundamental tanto pra vocês como pra todos os torcedores, só assim, enfim. Isso é importantíssimo que fique muito claro. Mas assim, do ponto de vista prático, Felipe, a SAF está contratando um técnico, né? Está negociando com um técnico, ele está vindo de Portugal. Então, hoje, a 777 toma essa decisão, ela não precisa nem consultar o clube. Quer dizer, consultar, imagino que pela política de boa vizinhança o faça, mas o clube associativo, o Pedrinho, no caso, o presidente, ele não precisa nem concordar que a SAF contrate o profissional que ela quiser. Como fica, por exemplo, esse processo na prática, que eu acho que o torcedor vai conseguir entender melhor, vislumbrando o exemplo prático, né? A 777 está contratando um técnico. E agora, que o controle volta para o clube associativo por medo de se eliminar, como que questões como essa, do ponto de vista prático, funcionam a partir de agora? Vamos lá, Rizek. Isso passa pelo que eu disse antes, tá? A SAF, ela tem autonomia, a negociação com um futuro técnico, ela passa pela SAF e a SAF tem autonomia para conduzir essa negociação e vai continuar conduzindo, tá? É isso. A gente não interfere dentro da gestão da SAF diretamente. Então, o que está em curso continuará, tá? E não temos, nem por que interferir nisso. Então, eu confesso, Filipe, desculpa a minha ignorância, eu não consegui entender do ponto de vista prático o que muda no dia a dia do Vasco depois dessa eliminar. Não, do ponto de vista prático, nada muda para a SAF. Como eu te disse, é uma questão de uma outra esfera. O Vasco tem com essa decisão que interfere no andamento da SAF. O CEO Lúcio Barbosa tem autonomia para tomar as decisões como CEO, como qualquer outro CEO, e vai continuar tomando, tá? O nosso controle, ele é feito através do Conselho de Administração, tá? E o CEO tem autonomia. Então, negociação, tudo que envolve o futebol, isso passa pelo CEO da SAF, tá? Ele tem autonomia para avançar nessas situações. Isaac. Você pode confirmar que se a origem dessa ação está num temor de que a 777 quebre, vou usar aqui um termo que eu sei que talvez não seja o mais preciso do ponto de vista jurídico, mas eu acho que as pessoas entenderiam isso, porque tem notícias de fora do Brasil de uma situação financeira delicada com relação ao futuro do Grupo 777. É isso que motiva vocês a fazerem essa ação? Sem dúvida, Isaac. Esse é o principal motivo. Primeiro, uma informação, a nota que subiu aqui no GE é pouco antes da gente entrar no ar que a 777 acabou de ter os bens bloqueados na Bélgica, onde ela é dona do estandar Liege, justamente por não ter pago as parcelas de abril. Então, está com os ativos bloqueados lá na Bélgica. A pergunta que eu tenho é em relação... Felipe, boa tarde. Você disse que... Boa tarde. O Lúcio Barbosa, ele permanece tendo autonomia para tomar as decisões ligadas ao futebol, mas ele até então respondia diretamente a 777. Inclusive, grande parte da torcida tinha uma crítica muito grande com relação, por exemplo, a última janela do Vasco e vários reforços, enfim, tinham que ser passados ali pelo crivo da 777 e justamente o que reclamava era essa falta de autonomia. Hoje, então, ele responde diretamente a esse conselho? É isso? Exatamente. Sobre esse ponto específico, até a gente vai ter uma coletiva de imprensa daqui a pouco em São Januário e passaremos por alguns pontos. E essa questão da interferência da 777 na SAF, ela vai ser abordada e também é um ponto da ação. Felipe, não foi o clube que me mandou, não foi você, não foi o Pedrinho. eu tive acesso a eliminar a decisão da justiça e me parece claro que essa foi a causa que a justiça deu ganho a vocês, do risco de futuramente haver uma quebra da 777. Então, eu te pergunto se o objetivo final disso, já que você, aqui claramente, eu sei que o Pedrinho vai ratificar isso, o Vasco não quer voltar ao modelo associativo, o modelo SAF, o Vasco considera definitivo, enquanto o Pedrinho for presidente, não é uma intenção voltar ao clube associativo, eu sei que vocês vão comunicar isso daqui a pouco. Mas sou obrigado a te perguntar se então o objetivo final de tudo isso é trocar o parceiro, já que a 777 está despertando tantas dúvidas lá na frente, se o objetivo final é que então o Vasco tenha um novo comprador. Esse é o objetivo final da ação? Esse é que isso é o outro bom ponto, tá? E eu quero aproveitar a oportunidade para mais uma vez defender a lei da SAF, a importância da lei da SAF no Brasil, o problema que hoje nós estamos vendo no Vasco é um problema específico com o investidor, tá? É um problema com o investidor por questões que estão acontecendo aí fora, todos nós sabemos e foi muito bem lembrado, hoje saiu uma decisão na Bélgica no mesmo sentido da decisão que saiu aqui ontem, tá? Isso só reforça o nosso planejamento, a nossa cautela, a gente vem acompanhando isso com muita atenção, o presidente ficou muito preocupado com a situação, então a gente vem acompanhando isso muito de perto e isso só nos dá a tranquilidade de saber, olha, tomamos uma decisão no momento certo, vídeo que aconteceu na Bélgica hoje, então assim, nós acreditamos que isso aconteça de forma mais evidente em outros lugares, tá? E sim, nós tomamos a iniciativa de fazer esse movimento difícil, mas no momento certo. Felipe, boa tarde, só reforçando, o Rizek acabou de perguntar sobre a intenção de ter um novo comprador para a SAF, não sei se para mim não ficou claro se é isso, claro que o problema é com a 777 e não com o modelo e se juridicamente você acredita que essa seja uma ação que possa se sustentar mesmo tendo como gancho este receio do que pode vir a acontecer devido a fatos que estão aí expostos até internacionalmente e não como algo que já aconteceu, me parece que não tem algum ponto do contrato que eles não tenham cumprido, mas vocês estão entrando com uma ação receosos do que pode vir a acontecer em razão da atual situação deles. Isso tem um peso jurídico que você acha que vai se sustentar diante dos recursos que eles talvez possam impetrar e sustentar a decisão que vocês tomaram? Sem dúvida, sem dúvida. A gente avaliou os riscos, a gente avaliou o direito e tomada a decisão, ela foi tomada com base obviamente na nossa entendimento do direito, do cenário, enfim. então a gente está realmente certo da necessidade de ter feito isso. Em relação a parceiros, investidores, óbvio, a gente tem, o nosso interesse é que a SAF encontre um parceiro é difícil usar o tema, mas um parceiro que seja mais, tenha mais afinidade de alguma forma com o Vasco, que tenha mais cuidado com o Vasco, que entenda de Vasco, que entenda o torcedor, enfim, naturalmente a gente entende que esse parceiro ele será necessário, um novo parceiro. Felipe, eu te agradeço o contato aqui, a gentileza de nos atender, muito obrigado pela sua participação, se tiver algo a mais que você queira acrescentar, fique à vontade, senão a gente se despede e até uma próxima aqui no Seleção. Isaac, eu que agradeço a oportunidade, uma boa tarde a todos e continuo à disposição de vocês para o que for necessário, acho que é importante essa troca, é importante a oportunidade de esclarecer que, como eu disse, o tema jurídico, ainda mais societário, ele desperta dúvidas, interpretações e é importante e é importante a gente esclarecer até certas interpretações que surgiram normal, normal, com base na decisão. Então, eu que agradeço a oportunidade e mais uma vez, boa tarde a todos. essa bomba que cai em cima de São Januário com a decisão da Justiça entregando em caráter eliminar o comando do Vasco a associação. Capelo, obrigado pela presença aqui no Troca, boa noite, traga mais esclarecimentos por favor, não dão descanso, mas o Capelo não precisa nunca de descanso, convenhamos, o homem é a cara da notícia. Estava trabalhando inclusive até agora porque estava escrevendo a notícia para o Gé. O Capelo, o torcedor do Vasco está ansioso para saber quais serão os próximos passos, o que dá para prever, se é que dá para prever alguma coisa, porque é uma questão que vai se enrolar mais há algum tempo. Enfim, as novidades para a gente sobre esse caso do Vasco Capelo, boa noite, bem-vindo ao Troca, amigo. Boa noite, amigos, a quem nos assiste, quando eu entro no Troca é porque alguma coisa muito importante aconteceu e nesse caso realmente é importante. Uma decisão tomada agora à noite na 4ª Vara Empresarial do Rio de Janeiro pelo juiz, vou até puxar aqui o nome para não falar errado, Paulo Assede Estefan tomou uma decisão que ainda é em caráter liminar, mas ele tirou o Vasco SAF, o futebol do comando da 777 Partners que comprou o Vasco anos atrás, 70% dessa SAF pertenciam à 777 e agora, pelo menos em caráter liminar, voltam para a Associação Civil Sem Fins Lucrativos, Clube de Regatas, Vasco da Gama, precedido pelo Pedrinho, pelo grupo político do Pedrinho. Então, o futebol provisoriamente está com a associação que tinha entrado com uma ação pedindo para retornar ao futebol. Essa é uma ação que corre em segredo de justiça, até então a gente não tinha detalhes em relação a ela e nem deveríamos ter, mas como se trata do Vasco da Gama, do futebol, essa decisão em questão de alguns minutos vazou, chegou alguns jornalistas, inclusive a mim, tenho aqui a cópia dela, não vou ler ela inteira para não deixar, não fazer os nossos espectadores dormirem, mas o que tem de mais importante aqui é, por um lado, a associação, ela admite que a 777 não estava devendo nada em relação às suas obrigações contratuais, mas ela acusa a 777 de não fazer uma boa gestão, de não ter um bom futebol e de estar sofrendo problemas no exterior. A 777 está sofrendo acusações de fraude nos Estados Unidos por parte de outros terceiros com quem ela faz negócios. Então, a associação entrou com uma ação na justiça para retomar o futebol e o juiz entendeu que a ação deveria ir adiante, que a associação tem razão e cedeu em caráter liminar. Claro que a justiça é imprevisível, até na questão do tempo e é óbvio que a 777 vai recorrer dessa decisão em caráter liminar para tentar caçar essa liminar e restabelecer o comando do Vasco. Agora, é possível imaginar, talvez, não sei se você já teve tempo para conversar com outras pessoas, Capelo, sobre como vai ficar a direção do Vasco a partir de agora, nesse momento de transição, a gente não sabe mais quem manda, quem vai estar. Passamos conversando com o novo treinador nesse momento, você imagina na cabeça do novo treinador. O português já rescindiu seu contrato com a vitória de Guimarães para vir treinar o Vasco. Como é que será que vai ficar a situação do comando do Vasco no futebol dentro do centro de treinamento, porque o Pedrinho sequer era autorizado a entrar no centro de treinamento do Vasco. A partir de agora, há uma rota para o estabelecimento dessa nova decisão? É, com toda a sinceridade, não deu tempo de fazer nada além de ler a decisão, escrever o texto, passar para cá e falar com vocês. Então, ainda não. Mas a gente sabe, assim, teoricamente o que vai acontecer. Os advogados da 777 vão recorrer e vão se defender para retomar o futebol. E, enfim, como tem ainda um trâmite judicial pela frente, isso aqui a gente está tratando ainda de primeira instância no Rio de Janeiro. Tem depois a segunda instância. depois tem como recorrer ao STJ. Eventualmente tem a STF. Então, assim, tem uma longa disputa judicial que vai se abrir. A gente não tem como prever o que vai acontecer na própria primeira instância do Rio de Janeiro, porque, como a gente está dizendo, isso aqui é uma decisão em caráter liminar. Então, isso aqui ainda vai ser apreciado pelos juízes em primeira instância. É imprevisível. A verdade é essa. Essa decisão é uma decisão, e eu estou entrando com uma análise minha, não estou mais apenas reportando os fatos, mas é uma decisão bastante inusitada e é uma decisão que não é, ela não é comum, assim, ela não é uma decisão pequena, é importante que as pessoas saibam disso. É uma decisão bastante grave. Você tirar de alguém um ativo que esse alguém comprou, cujo contrato não foi desrespeitado, porque a própria ação, e é importante isso, não é que o juiz deu essa opinião, a própria associação do Vasco, quando abre a ação, ela admite que o contrato vinha sendo cumprido. Então, o juiz, ele tirou o futebol da 777, admitindo que o contrato nem sequer foi desrespeitado, mas que, como o futebol vinha apresentando maus resultados, e por isso, ele conclui que há má gestão, como o Vasco é uma entidade que mexe com paixão, e ele diz isso na decisão, mexe com o torcedor, mexe com algo que é maior do que a própria SAF, e como existem notícias de uma acusação de fraude nos Estados Unidos, e olha, é uma acusação, ainda não houve nem investigação e nem julgamento, então a 777 ainda não é também culpada dessa acusação de fraude, isso é um fato, mas por haver esses elementos, o juiz já tirou o ativo das mãos dos americanos, então essa é uma decisão bastante controversa, bastante inusitada, e o que vem pela frente é uma longa batalha judicial que talvez mude já amanhã, assim, é realmente imprevisível, isso no campo judicial, quem está assistindo a gente, assim como os jogadores, o técnico, os dirigentes da SAF, os contratados, enfim, os profissionais contratados, os membros amadores da associação, a verdade é que ninguém sabe o que vai acontecer daqui em diante, ninguém sabe, né, obviamente todos eles continuam contratados, jogadores, técnicos, profissionais, e todo mundo vai acompanhar com muita apreensão, a SAF do Vasco cai num momento de grande incerteza, né, o único alívio, talvez, e o motivo desse alívio é de muito pesar, é que pelo menos o campeonato foi paralisado, então o Vasco vai ter duas semanas, talvez, duas rodadas, na verdade, para talvez resolver um pouco dessa incerteza enquanto o campeonato não está acontecendo, mas é assim, é um momento de grande, grande incerteza para a SAF do Vasco. ... de insegurança para futuros investidores no futebol brasileiro, né, porque uma decisão, como o próprio Capelo disse, controversa como essa, não pode se basear apenas no mau rendimento em campo, né, tem que ter algo mais grave para se tomar essa decisão, uma investigação nos Estados Unidos, como de novo o Capelo disse muito bem, não é uma decisão, né, então, é algo que... parece de alguém um ativo que ele comprou, cumpriu os compromissos por algo que se imagina que possa vir a acontecer, né, porque as disputas no exterior, elas estão em andamento também, então, é quase como uma punição preventiva a alguém que é dono de um ativo, adquirir um ativo, um investimento... Que talvez não tenha cometido o crime. E é difícil até falar isso sem parecer que você está defendendo um lado ou outro, mas... Porque a gestão esportiva era ruim, mas os compromissos assumidos em contrato, você não tem algo que tenha sido descumprido, e a questão do exterior é como se fosse uma punição preventiva. E a questão esportiva ser ruim é subjetiva, porque a 77 pega o Vasco na segunda divisão. Se a gente pensar que hoje o Vasco está na primeira e escapou do rebaixamento na última temporada... E com vários outros ativos que ela investiu... Com outros jogadores contratados, investir um time que talvez seja mais competitivo, que neste momento não está bem, não significa dizer com certeza que o futebol está sendo mal conduzido. Então vamos aguardar, o Capelo certamente vai acompanhar todos os passos e vai trazer as novidades assim que elas surgirem. Obrigado pela disponibilidade, Capelo. Assim que pintar alguma novidade aí, você manda aquela mensagem para a gente e a gente coloca no ar aqui para a gente conversar, tá bom, Capelo? Obrigado mais uma vez. Pode deixar sempre à disposição e pode ter certeza que nos próximos dias vão ser intensos. Então tem muito trabalho pela frente.